Música Não, você pode falar que eu corto o áudio Eu só deixo guardado lá como prova Depois eu falo aqui, eu estava falando mal de você Eu ia falar assim que eu estava jogando Só que a pessoa vai vir estar lá A Letícia Arrasando Coração no Youtube Você, oi É porque o pessoal me procura no Instagram E pergunta pelos vídeos Não, minha avó Ó, essa menina é doida Cabeção de jegue Ó, aqui Ó, meu Deus do céu Pera aí, Paulo Oi, o Caio é o amor Morre, morre E morreu E aí, o Caio é o amor E aí, o Caio é o amor É você que tá pegando o bote, tá? Vem vermelho lá. Vem! Vem doida! Onde a doida tá aí? Vem mina! Les, bolinha! Ai, essa água tá legal, não. Oh, Deus! Manda fogo! Nossa, que água gelada! Oi, César! Assustou a bolinha? Ah, isso não é lugar de atravessar, não. É ali que é. Oh, Deus! Vamos jogar a terra aqui. Aí! Põe o fio, põe! Olha pra eles cobrir a gente. Galera, que buraco é esse? Tá queimado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Nossa! Tem um barro desgramado aqui. Tem esses meninos cagando aqui, ó. Aí, ó. Estão famosos, hein? Depois a gente vai marcar as caminhadas lá. Nós vamos marcar nossas caminhadas doidas. E aí, ó. É ruim, moço! É ruim, moço! Não apareceu, não, viu? Não, pode ficar tranquilo. Não, não pode ficar tranquilo. Não, não precisa que ela vai perder o tempo que o mundo se derra, rapaz! Olha o que é tranquilo, hein? Alguma famosa cara dela, olha aí, seu babado! Seu Antônimo! Me ajude aqui. Qual a diferença disso aqui para aquilo? Hein? Que viagem é essa, véi? Hoje eu não passei no pau. Não pisei em cima do pau. Galera! Olha! Quero falar uma coisa com vocês. É a primeira vez que eu estou vindo de calça... Calça própria, específica, para rio, para mar. Tá? Para quem não sabe, essa malha que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é ótima para o rio. Tá? Muito bom! E eu vim de calça porque costuma ter uns bichinhos, né? Ainda mais hoje que o sol está quente. Aí é perigoso. Hoje eu não vim com a meia. Meu pé, graças a Deus, está sarando. Mas estou com a calça, ó. Vira a malha? Depois eu mostro melhor. Hoje está bom. Ai, o pai está ruim, galera. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos buscar ela Ó, pode ir andando Eu vou buscar a tatora A Maria aqui Ai, por que eu tava indo Ai, eu fui olhando Do pedro Ai, gente, Letícia Hoje não é ela que ouve Só foi o Cauã Parabéns, Cauã Vou lá buscar a Nina Eu vou só colocar a câmera ali Ai, gente, como que tá o rio, ó O bagulho tá sinistro, hein Hoje tem sol, dá pra molhar Hoje dá Mostra pra vocês o que que tá aqui Aê, Guilherme, representou a bonita Ai, Letícia, hoje você vai andar até de boia Nem, Letícia, hoje você vai andar até de boia A nuvem que volta vai tampar o sol Uma hora ou outra Se tiver mais limpo Aí o sol vai... Ó, Nina, espera aí, Nina Eu vou buscar ela Vocês vão ver eu indo buscar a cachorra Deixa eu posicionar a câmera aqui Nossa Olha que eu tô nessa terra podre aqui Ah, que nojo Oi Galera, eu não vou filmar Assim eu totalmente lá Vocês vão ver eu ficando pequenininha Mas vai ficar filmando aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos me suja. Quer aquela que é baixinha, que tem um problema no nariz? Coitada. Que viagem é essa, véi? Da onde vendeu a libera? Matou. Ai, Deus. Essa blusa também, ela é própria, tá? Vou olhar a blusa na meu peito. Nossa, que bosta! Ok. Não dá pra lá. E aí? Mãe, Mãe? Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. 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 E esse chifre? O chifre do Pedro Eu vou só colocar o telefone ali É minha Letícia Deixa eu ver o Diocologo Ai meu Deus, eu tenho que colocar o celular em pé Espera aí galera Eu tenho que tomar banho Esse copo é tudo de preço Leve aí, eu venho pra mexer aqui no negócio Leve aí essa também Os cachorros estão divertindo mais que eles Pega, pega, pega A câmera aí dá um fumo aqui A câmera aí dá um fumo aqui no negócio A câmera aí dá um fumo aqui no negócio A câmera aí dá um fumo aqui no negócio Eita glória, eita glória, 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 glória Eita, aleluia, glória, 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 glória Eita glória, 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 glória Música 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 Encer Dou meu o seu daço da terra doida Música Acho a pensou a chão-pensou aqui e vou encerrar Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL